Música Pela primeira vez um procurador-geral da república pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de um presidente do Senado e de um ex-presidente da república. Na manhã de hoje, o procurador-geral da república, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador e ex-ministro do Planejamento de Michel Temer, Romero Juca, e do ex-presidente José Sarney, por tentativa de barrar a operação Lava Jato. No caso de Sarney, foi determinado o uso de uma tornozeleira eletrônica. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo nesta terça-feira e confirmadas pelo jornal Estado de São Paulo, com fontes da investigação. Além do pedido de prisão de Sarney e Renan Jucá, que foram flagrados tramando contra a Lava Jato em conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Janot pediu a prisão do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, por ele continuar interferindo no andamento dos trabalhos da casa. Nas gravações, Sarney sugere que dois advogados de sua confiança, César Asfor Rocha, ex-presidente do Superior Tribunal da Justiça, e Eduardo Ferrão, conversem com Teori para tentar barrar a Lava Jato na Suprema Corte. Renan Sarney e Jucá são considerados políticos de grande influência no Congresso. O ex-presidente da República, mesmo sem mandato, controla bancadas na Câmara e no Senado. Jucá é um dos principais avalizadores do governo Temer e alçado ao cargo de ministro. Caiu após o vazamento das escutas do ex-presidente da Transpetro, em que ele sugere um acordão para estancar a sangria da Lava Jato. Sérgio Machado afirmou ter repassado 70 milhões a políticos do PMDB. Os pedidos de prisão já estavam com o ministro Teori Zavascki do STF há pelo menos uma semana. Se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal e compartilhe essa informação.